Olha, agora é hora de denúncia, assista comigo. Ambulâncias do SAMU, quando você tem um problema na tua casa, é o resgate que chega, ou o bombeiro ou o SAMU. É um serviço importantíssimo, fundamental. E quando você chama, é claro, bem lembrado aqui pela minha diretora Cláudia Ed, quando você chama o SAMU, você tem pressa, você tem pressa, você quer que chegue logo. Pois bem, olha essa denúncia que nós vamos fazer agora, mostrar agora. Ambulâncias do SAMU estão demorando para atender as ocorrências, o problema é a falta de viaturas e a falta de motoristas. Os próprios socorristas vão confirmar que os atrasos são frequentes, você chama o SAMU com urgência, vai chegar daqui três horas. Aí não dá, aí não tem vítima que resista. Roda a reportagem, balança, vamos lá. Ao ver que a mãe estava sofrendo em estado grave, este homem que prefere não se identificar, pediu ajuda para o SAMU no mês passado. Foram muitas ligações. Vinte vezes, ligamos para o SAMU, ligamos para o resgate, a gente dizia que era grave e eles falavam que não tinha nem ambulância, nem médico. Desesperado, resolveu buscar outra solução, mas já era tarde. Nós aguardamos uma hora e meia o SAMU e não apareceu o SAMU. Peguei ela no colo, entrei no carro e fui para o hospital. Só que ela chegou no hospital e já morta. O Serviço Móvel de Urgência de São Paulo é o mais movimentado do país. Perto de 5 mil ligações telefônicas por dia, cerca de 1.100 ocorrências. Trabalho distribuído para 122 ambulâncias que compõem a frota do SAMU. A demora para atender a um chamado de socorro se transformou em rotina para as equipes do SAMU é o que contam funcionários do serviço. Eles denunciam que a falta de pessoal nas ruas tem provocado atrasos e colocado vidas em risco. Este socorrista revela que as equipes estão reduzidas. Uma equipe certa numa ambulância do SAMU seria três componentes. E hoje em dia, a maioria do tempo, a gente trabalha com duas pessoas, o motorista e o auxiliar. Constrangido, ele assume que o atraso costuma ser de horas. Chegou aí, a gente aconselhava de ir atender com quatro horas, quatro horas de atraso. Neste comunicado interno, a chefia do SAMU informa que por causa de um remanejamento de equipes de várias unidades da cidade, oito ambulâncias saíram de circulação. E segundo funcionários, com menos gente para compor as equipes, aparece um outro problema. Sobram ambulâncias nas bases. Enquanto um veículo demora para chegar, outros ficam assim, parados. Nossa reportagem constatou isso em dois postos de diferentes regiões. E essas viaturas aqui? Não tem condutor? Não tem condutor? Nesta outra unidade, a situação é parecida. Quem é do SAMU está na rua? É cada base, cada um está na rua. Só tem uma? Só tem uma com a equipe hoje. E numa das oficinas do SAMU, dezenas de veículos quebrados, na fila da manutenção. Aqui é a oficina do SAMU? Tudo quebrado isso aqui? É, manutenção. Tudo de manutenção? Sim. Tem quantos carros aí dentro? Não sei, é o certo. O coordenador de urgências e emergências da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo reconhece que o SAMU atua com menos funcionários do que o necessário. Um déficit de cerca de 200 pessoas. Esse déficit será reposto não somente pela contratação, que é um fato prioritário para a gente, uma medida prioritária, mas principalmente por uma reorganização do processo de trabalho para que os funcionários que estão em condições de fazer o atendimento na rua deixem de fazer funções administrativas e passem a, de fato, atender diretamente a população. Enquanto isso, fica difícil para quem precisa do serviço, espera e não consegue ser atendido. O que matou minha mãe foi a falta de atendimento. Mas ela poderia ter uma sobrevida. Uma cidade do tamanho de São Paulo, você rodar hoje com 80 ambulâncias, é uma agulha no palheiro. A CIDADE NO BRASIL